É isso aí pessoal, se você tem uma conta no aplicativo Nubank, agora você pode fazer um Pix usando um cartão de crédito. Por exemplo aqui ó, tô com R$1 na minha conta e preciso fazer um pagamento de R$5.000 de um iPhone em uma loja que custa R$5.000, porque hoje em dia tá uma sacanagem comprar iPhone nas lojas aqui do Brasil, né? A maioria tá oferecendo desconto somente se você pagar no Pix, e descontos que chegam a R$500 de diferença se você usasse o cartão de crédito lá na loja. Agora com essa nova função ainda é possível você até pagar alguém que tá vendendo alguma coisa aí na porta da sua casa, e você quer passar o seu cartão, mas a pessoa não tem maquininha, agora você pode fazer isso, e ela recebe na hora lá. Enfim pessoal, vamos aqui comigo ver como é que funciona então. Mas antes daquela mensagem de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí, pra alguém que tá te devendo e tá falando que não tem dinheiro pra pagar na hora, agora ele não tem mais desculpa, né? É muito simples, primeiro você verifica na App Store, na Play Store, se o aplicativo Nubank está atualizado, também funciona no Android, ok? Daí você abre aqui, vai na área de Pix, ah, como você pode ver, ó, tô zerado, né? Não tenho saldo nenhum, e vou fazer uma transferência de R$100 pra outra pessoa. Daí você aperta em Transferir, digita o valor que você quer transferir, vou colocar R$5.000 só pra simular pra vocês, ok? Daí você aperta aqui pra avançar, digita a chave Pix da pessoa que você quer mandar, ou também se for uma loja, que nem eu falei, você tem a opção aqui, ó, de escolher Pix, Copia e Cola. Mas eu vou transferir como se fosse para meu amigo. Certo, pequeno, confere pra ver se o contato tá certo, você pode alterar o valor ali também, e aperta Escolher como transferir. E olha só, pessoal, olha a novidade aqui, isso daqui já tá disponível, eu acho que mais ou menos há um mês, mas eu vi recentemente gente publicando que liberou agora no aplicativo, então eu acho que essa função está sendo liberada aos poucos, né? E por aqui mesmo você já consegue ver algumas informações extras, tá vendo que o limite que o aplicativo do Nubank permite que você faça Pix usando o cartão de crédito é de R$5.000. Parece que isso é padrão para todas as contas, ok? Se o seu não estiver mostrando esse valor, comente aqui no comentário pra gente saber também. E olha só, dá pra você parcelar esse Pix no cartão de crédito, pessoal, e com certeza vai ter juros. Nesta próxima área, olha como é organizado e fácil de entender, né? Você pode escolher então a quantidade de parcelas, até 12, e aqui já mostra quanto que vai ser o valor final total que você vai pagar. Por exemplo, se você fizer um Pix de R$5.000 ali em 12 vezes, você vai pagar R$548 em 12 meses, ou seja, R$1.582 de juros. Esse tipo de função que o Nubank está oferecendo, eu acho ideal naquele caso em que você vai receber daqui 5 dias, mas precisa fazer um pagamento hoje. Ou como eu disse no começo, você está querendo ganhar algum desconto, porque a loja ou a pessoa que você está pagando, comprando algum produto, oferece desconto apenas no Pix, e a fatura do seu cartão vence só daqui 15 dias. Então, é muito bom usar isso daqui, né? Enfim, pessoal, toque em escolher. E aqui nessa área que eu importo, tem que prestar atenção pra ver quanto de juros você vai estar pagando pra usar esse serviço. Se eu alterar aqui a opção de duas vezes, você vai ver que aparece um outro valor, porque é por mês isso. Então, se você parcelar em duas vezes, você vai pagar o dobro disso daqui, que vai ser 7,98% de juros. Só que tem uma pegadinha aqui, você pode ver o valor final é de R$5.276 que vai ser cobrado no seu cartão de crédito. Olha só, aqui é o iPhone de outra pessoa, com uma conta no Nubank também, e olha só a taxa de juros que diferença. No meu iPhone aqui, está cobrando praticamente R$150 a mais de juros. Daí você se pergunta, por que o Nubank está diferenciando, né? Por que essa pessoa consegue pagar menos que eu no Pix usando o cartão de crédito? Essa diferença na cobrança da taxa de juros depende apenas da data do vencimento da sua fatura. Então, quanto mais próximo da data do fechamento da fatura e não do vencimento, eu estou falando do fechamento, menor será o juros também, pra você usar esse recurso. Por exemplo, como você pode ver aqui, a minha fatura já está fechada. Então, se eu fizesse um Pix aqui no meu iPhone de R$5.000, eu ainda teria mais ou menos 30 dias. Eu teria muito mais tempo pra pagar. Já o dono dessa conta, a fatura do cartão de crédito do Nubank dela, ainda tem 8 dias pra vencer. Eu ainda teria 15 dias pra poder pagar esse R$5.000. Daria R$121 de juros pra transferir R$5.000. É bem pouca a diferença de juros, vale muito a pena. Aqui é o aplicativo de uma maquininha que eu tenho. Não sei se vocês sabem, mas eu vendo iPhones, né? Eu vendo aqui na minha cidade, lá no Instagram do canal, eu também sempre publico quando aparece algum iPhone novo à venda. Avisando pra quem me segue lá no Instagram do canal, né? Pra quem tem interesse. Por falar nisso, pessoal, na data de gravação desse vídeo, por enquanto, eu ainda tenho alguns iPhones 14 Pro à venda. Se você quiser dar uma olhada, saber mais, é só acessar o Instagram do canal. O link eu sempre deixo aqui embaixo na descrição. Enfim, olha só quanto sairia na maquininha se você passasse uma vez no cartão de crédito. Valor de R$5.000, né? A taxa cobrada da maquininha é de R$4,18 pra uma vez, e a taxa seria de R$218. No Nubank, dependendo da data do fechamento da fatura, quanto mais próximo, melhor, como eu disse, né? As taxas são menores. Nesse caso aqui, 15 dias pro vencimento dela, a gente estaria ganhando, tendo uma economia de R$97 usando o Nubank, nesse caso. Perfeito demais! Muita gente não tem maquininha, né? Então, essa é uma opção maravilhosa pra você estar pagando e usando seu cartão de crédito. Eu alterei aqui o valor para R$100, vou fazer um Pix na prática pra vocês verem agora. Vou transferir pra mim mesmo, dessa conta aqui que é de outra pessoa, né? Então, tá vendo aqui que o sistema irá cobrar R$2,42. Já se fosse na maquininha, olha só, a pessoa teria que pagar R$104,36. Bem mais aqui que Nubank. Que nem há pouco tempo, eu vendi um fone de ouvido da Apple e a pessoa quis passar cartão e ela tinha Nubank. Se ela soubesse fazer isso daqui, iria sair mais barato e eu, como vendedor, não precisaria usar a maquininha. Logo logo as maquininhas serão extintas, eu acho, hein, pessoal? Certo? Vamos continuar. Escolhi aqui em quantas vezes você quer fazer esse Pix. Vai ser em uma mesmo. Aqui a taxinha, tem a cobrança de IOF, pequenininho. E o valor final cobrado no meu cartão, que vai vencer só daqui a 15 dias. Aperta transferir. Digita sua senha normalmente, igual se faz um Pix normal. Prontinho! E olha só, já recebi o Pix aqui, ó. Super rápido. E aqui na área de cartão de crédito, você vai ver a cobrança. Olha só. Infelizmente, por enquanto, você não consegue usar o saldo da conta junto com o cartão de crédito, para completar o valor. Mas parece que o Nubank logo logo vai liberar. Também não dá para usar o cartão de crédito de outras contas, outros bancos aí, que tem mais benefício que o cartão do Nubank. O cartão do Nubank é bem ruim, né, pessoal? Não traz benefício nenhum. Mas se você só tem essa opção, fazer o quê? A não ser que o seu cartão for o Ultravioleta. Esse sim traz alguns benefícios interessantes, como 1% de cashback em qualquer compra que você fizer. Fez uma compra de 5 mil com ele, então você vai receber 50 reais, que é referente a 1% dos 5 mil. Só que, infelizmente, esse cartão tem anuidade. Praticamente 50 reais por mês. Para somente esse tipo de benefício, eu acho que não é tão legal, não. Apesar que ele também tem benefícios da bandeira Mastercard Black, que permite acesso a salas VIPs aí no aeroporto. Mas 50 reais por mês, para mim, não dá certo, não. Por isso que eu não pedi. Mas se você gastar 5 mil por mês, ou se você aplicar nos investimentos do Nubank, 150 mil reais. Aí, essa cobrança será zerada. Então, nesse caso, se você tiver um cartão Ultravioleta Nubank, talvez pode ser vantajoso para você estar compensando no valor dos juros cobrados, né? Daí é só descontar com o cashback para ver quanto vai ficar no final. Eu só não sei se 1% do cashback vai valer nesse caso. Se você tiver um cartão desse e usar esse recurso, comenta aqui embaixo para a gente saber também. Enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. E, claro, que temos outras alternativas. E eu vou estar mostrando para vocês em um vídeo futuramente. Vou estar comparando aí qual que é mais vantajoso, qual que tem a taxa menor e como funciona cada um deles, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, toque em curtir, no likezinho aí. E se esse vídeo foi muito útil para vocês, também pode tocar no coraçãozinho que fica logo abaixo desse vídeo. Até mais! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma